Primeiro porque as pessoas com sintomas vão procurar o hospital, né? Ao tossir esse vírus é lançado, se não tiver uma distância de um metro, fica muito propenso a pegar. Se o paciente, por exemplo, for fazer uma inalação, evoluir com uma parada cardiorrespiratória, vai ter o aparecimento de aerossóis, que são partículas bem pequenininhas que elas ficam em suspensão no ar. Então a pessoa, ao chegar nesse lugar, com essa suspensão, ela pode inalar e isso ir para a via aérea e causar doença. Então é um lugar que tem muita gente com sintomas, com tosse, espirro, e isso pode propagar o coronavírus no ambiente. Porque as pessoas vão estar em um lugar restrito por um longo período de tempo. O coronavírus é transmitido tanto por via respiratória quanto por contato. Então, usar a toalete, né? Que a pessoa autossira, ela vai colocar o braço assim no cotovelo para evitar que isso propague. Lavar as mãos, ter um álcool a 70 na mesa, tá? Então, são medidas simples que vão evitar a disseminação. É uma gripe, né? Coronavírus é uma gripe. E são essas as medidas básicas que a gente faz quando tem gripe. Ter lenço de papel, não cumprimentar as pessoas, né? Em tempos de coronavírus, são algumas coisas que a gente pode evitar a disseminação.